E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon trazendo mais um gaming para o nosso canal, é o Rockets & Clark Nexus. Vou colocar aqui um novo jogo. Aqui temos a nossa lenda, a lenda, herói, cadete. Primeiramente, galera, vou pedir a vocês que deixem o joinha no vídeo aí, beleza? Para facilitar aí o nosso canal se expandir e chegar nas estrelas, entendeu? E depois comente, vou pedir a vocês também que sempre confiram a playlist do canal. Vamos botar modo hero, que deve ser a mesma coisa que normal, easy, normal e hard. Vamos botar normal mesmo. Vamos continuar aí de boas. Seninha curta aí, cutscenes, cutscenes, do jogo. Bom, você está certo. Nós devemos pegar algumas teratropes quando nós saímos... Eu acredito que Kronk e Zephyr ainda estão na ponte. 10 bolts dizem que eles morreram de novo. Eu acredito que eles morreram de novo. Eu acredito que eles morreram de novo. Temos que coletar algumas peças. Lembra um pouco o Lego, isso, né? As portinhas aqui. Oh, olá lá! Eu ouvi que você está restaurando o Vendra Prog para o Hustle. Ela é uma espécie de espécie, isso é por certeza. Ah, ótimo. Quem colocou esses aqui? Oh, o jogo está me lembrando muito do Crash. O jogo está me lembrando muito do Crash, não é? O jogo está me lembrando muito do Crash, não é? O jogo está me lembrando muito do Crash, não é? O gráfico colorido. Está dormindo. Oh, está dormindo. Que bonitinho. Está dormindo. Acorda? O jogo está me lembrando muito do Crash. O que está acontecendo? Estamos sob ataque? Está dormindo agora? É meio lógico que você está dentro da nave destruindo as coisas, mas... É um jogo, né? Relaxa. E curte o game aí. Ainda não, o que é esse? Como é que está tudo? ntara, Crash? Que roda eu! Não está dormindo. Que roda eu! Que roda eu! Não está dormindo. Que roda eu agora! Tenho em frente! Que roda eu! 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 Vem, desculpa, desculpa! Você deve quebrar a nave para as autoridades! Agora, vamos lá! Ah, eu sou uma espécie de filha que roubando todos esses taragnoides, ajudando todos esses ajudantes e desculpados! eu vou voltar lá porque eles em lender tais lá ó é mas bonito é bacana o jogo gostei mano eu corta a ceninha aí para não deixar o jogo nossa todos bem onde estão vocês aqui eu vejo você estarei Kronk Zef você está aqui? aqui Nós devemos encontrar uma surpresa magnética para os braços de gravação. Olhe para a esquerda, Rook! Deve haver um ali! Eu vejo! Ah, entendi. Vocês vão estar bem? Nós vamos estar bem! Você vai lá! O Croc e eu vão trabalhar em restaurar a gravidade! Música Noss! Nossa! Que doida esse jogo, mané. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós precisamos fazer algo sobre esses locos hidráulicos. Os Omni Blaster devem cuidar deles. Espere. O que é isso? Ray, você está bem? Sim, estamos bem. Eu acho que é seguro dizer que Vendro é baixo. Eu não acho que nós deveríamos ter acordado ela, Rook. O que ela pode fazer? Isso não é normal. Vamos pegar aquele generador de gravidade. Clink e eu posso encontrar um pouco de asteroides. Olha aí, Rook. Os Tristos estão em um sistema separado. Eu vou ver se eu posso entrar e citar eles. Vem. Iniciando um desprezo temporário. Agora. Vem, Rook. Vamos. Boa trabalho. Ok, se prepare para o próximo. Vem. Iniciando um desprezo temporário e o Tristos. Agora. O que é isso? Ok! O último truster! Você está fazendo o errado sistema! Essa é a matriz de propulsão térmica! Vamos lá! F5! F5! Ok! Estamos segredos! Obrigado, galera! Vê? Sem desculpas! Atenção segura! Olá, Ratchet! Zepp, ela está tapando no sistema de PA! Não! Quer dizer, como? Não há poder! Você realmente não me levantou! Mas estou feliz que você fez! Agora podemos ter um pouco de divertido antes de me mandar para a prisão! Vamos lá, filho! Caraca, vai mudando de posição maneira! Elevador de poder restaurado! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caracolos! Que merda foi essa? Ai! Ai! Sai! Caraca! Passei por pouco, mané! Awww! Não, isso não é divertido! Ah, bem! Não teve graça! Olha que teve graça! Olha que teve graça! Tem alguém tramando contra a minha vida, mano! Tô começando a desconfiar! Tô começando a desconfiar! Tchau, tchau! Ai! Tchau! Ah! Manda um robôzinho melhor assim pra me enganar, porra! Ah, mais espessinha. Oh, você conseguiu. Vamos lá. Nós vamos precisar esses botes de bateria para restaurar o campo de proteção. Você sempre escuta o que seu pequeno robô tem a dizer. Fique onde podemos ver você, Vendra. Estamos apenas aqui para o campo de proteção. Você não é medo de mim, não é? Não depois de tudo que você fez. Isso parece um pouco mais fácil. Vamos divertir! Isso daqui é o tipo de cara que atira primeiro e pergunta depois, mano. Ah, mentira, mano. Tá fugindo. Pronto! Ih! Fugiu, filha da mãe. Próximo trabalho de protónio, restaurado. Bom trabalho, Rooki! O Krok e eu temos reestrutado o poder para um generador externo. Seria uma ajuda real se você pudesse ativá-lo para nós. Está fora do barco, através da próxima ação. Tchau, Roget. Tchau, Rooki! Ei, eu vei um pedaço do plano de Rino 7. É um pequeno projeto, Demard. Eu a cortei em pedaços para evitar que ele se estivesse em perigos. Estou me sentindo um astronauta, galera. Excelsior! Bom trabalho, Rooki! A qualidade está restaurada! Bacana o jogo, mano! Muito maneiro! Show de bola! O gráfico é bonito! Parece um desenho animado. Estou me sentindo vendo aquele desenho da Walt Disney. Doutor, nós estamos no distância das ruas da Walt Disney. Estou me sentindo vendo as ruas da Walt Disney. Estou me sentindo vendo as ruas da Walt Disney. Estou me sentindo vendo as ruas da Walt Disney. Estou me sentindo vendo as ruas da Walt Disney. Ah, man. Vamos atacar minha nave mesmo. Sério! Nossa! Você é louco, velho, viu lá? Estamos sob ataca. Está na Praia. E o T-T-T-A-R-A-S-F-L-E-S. Eles estão tentando esprar Vendra. Temos que voltar dentro do navio e parar eles. Tamo junto e misturado aí. Valeu, galera. Fui!